Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Polícia resgata a cadela vítima de maus-tratos em BH. Os estragos da chuva em Belo Horizonte. A queda de dois muros acende o alerta para o perigo dos desabamentos. Acidentes nas estradas mineiras deixam a saída para o ano complicada. Na BR-262, uma pessoa morreu. 1 milhão e 800 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono do PIS-PASEP. O prazo termina amanhã. A importância da doação de leite humano para salvar a vida de recém-nascidos aqui em Minas. Na nossa agenda cultural de hoje, diversão e arte, para você curtir o último fim de semana de 2018. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A chuva que atingiu a capital mineira na noite desta quarta-feira deixou estragos em alguns pontos da cidade. Dois muros desabaram, um na região da Pampula e outro no Barreiro. Carros foram atingidos, mas ninguém se feriu. Essas fotos mostram a situação do córrego Vilarinho na noite de ontem. As fortes chuvas fizeram com que a avenida Tereza Cristina ficasse inundada. Em mais de seis regiões da capital, o volume de água passou 40 milímetros. Como de costume, com as chuvas, vem os problemas e prejuízos. Aqui nessa escola estadual no bairro Lindeia, este muro, com mais de 50 metros de extensão, não resistiu à força da água e desabou. A Rosileia é secretária na escola estadual General Carlos Luz Guedes. Ela foi a primeira funcionária a chegar ao local. Como eu moro aqui pertinho, eu vim imediatamente. E aí eu vi que tinha caído ele todo de uma vez, fiquei apavorada e comecei a ligar para a polícia, para bombeiros. Tem os tubos, mas acho que não foram suficientes para fazer o escoamento, né? Além do que, cai muita folha e entope às vezes os canos. O seu Adalberto mora ao lado da escola e ficou assustado com a queda do muro. E tudo indica que essa árvore é que foi a causadora da queda, porque a raiz foi empurrando o muro, forçando ele, dando fresta por trás do muro, para dar infiltração. E a raiz, ela sai lá daquela árvore e vem até uns 15 metros aqui, forçando o muro. Então, se não retirar essa árvore toda, suprimir ela e fizer só poda, com certeza, com o tempo, vai voltar a ter nova tragédia. A região da Pampulha foi uma das mais atingidas. O muro deste prédio veio abaixo durante a madrugada. Era por volta de duas e meia da manhã, um barulho muito forte. Acordou toda a viciância, toda a casa. Graças a Deus não tivemos muitos danos e nem vítimas, né? A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estiveram no local durante a madrugada. Por nota, a Defesa Civil informou que os responsáveis pelos imóveis foram notificados, a fim de evitar acidentes no local. O prédio foi interditado preventivamente. Já em Santa Luzia, na região metropolitana, foram abertos 62 chamados de ocorrências. Um grande volume de água gerou inundações, desabamentos de muros e quedas de árvores. Sobre a árvore mostrada na reportagem, a escola nos informou que já pediu corte. A Prefeitura não soube responder sobre o andamento do pedido. Foi resgatada a cadela que aparece em um vídeo sendo agredida por uma mulher em casa, na região norte da capital mineira. As imagens mostram o animal sendo agredido diversas vezes. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes contra a Fauna. Esta é a Cindy, andando tranquilamente pelos corredores da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes contra a Fauna, recebendo o carinho dos policiais. A mesma cadela vira-lata que tem entre dois e três anos aparece neste vídeo, presa a uma corrente amarrada a uma pilastra da varanda desta casa. As imagens mostram uma mulher agredindo o animal. Ao perceber que estava sendo filmada pela vizinha, que ameaça denunciá-la, ela joga água em direção à denunciante. Ela bateu na cor, no cachorro, vou denunciar ela. Acionadas, tanto a Polícia Militar de Meio Ambiente quanto a Polícia Civil foram ao local, mas a mulher se recusava a recebê-los. Foi preciso um mandado de busca e apreensão da cadela para resgatá-la. Os policiais tiveram que pular o muro para concluir o cumprimento do mandado. Nossa equipe tentou falar com a agressora, mas ela não atendeu. A vizinha preferiu não ser identificada e não gravou entrevista, mas disse estar aliviada agora, pois essa não seria a primeira agressão sofrida pela cachorra. Este ativista da defesa dos animais chama atenção para os inúmeros casos de maus tratos e da mudança de comportamento das pessoas. Infelizmente, existem vários e inúmeros outros casos que não são notificados e que os animais são vítimas de maus tratos. Casos até graves em que os animais até morrem nas mãos de seus algózes e que isso tem que acabar. Por meio da denúncia, Cindy agora terá a oportunidade de uma nova vida. É um momento de clamor social, a questão dos maus tratos animais está na mídia. Tivemos um caso recente da manchinha e isso eu acho que é até o momento que encoraja as pessoas. Elas viram que aquele caso deu uma repercussão, foi finalizado e isso incentiva ela também. A agressora poderá ser punida por maus tratos. É facultado ao juiz que determine penas alternativas. Então a prisão não é a primeira opção. Por exemplo, pagamento de cesta básica, prestação de serviço comunitário e pagamento de multa. O juiz entendendo que há necessidade de prisão, nós somos comunicados através de um mandato de prisão que assim teremos que cumprir. A polícia civil prendeu em flagrante um homem suspeito de se passar por médium para aplicar golpes aqui na capital. Durante os atendimentos, ele fazia truques de mágica para conquistar a confiança das vítimas e depois cobrar por tratamentos espirituais. Este é Djalma Alves da Silva, de 55 anos e que aplicava golpes no centro de Belo Horizonte, em uma sala comercial onde foi preso com uma identidade falsa. Ele usava o nome de Antônio. De acordo com a polícia, o suspeito já tem passagens pela prisão. Ele pagou fiança e só não foi solto porque havia um mandado de prisão em aberto contra ele por estelionato. O falso médium possuía uma carteira da Associação de Mágicos de São Paulo e usava truques para enganar as vítimas. Ele mergulhava uma folha de papel e um líquido contendo produtos químicos. E ao retirar essa folha de papel, aparecia a figura de um caixão, uma coisa desse tipo assim, que no jargão dele lá seria que ia atrair morte para a vítima, na família da vítima. Isso fazia com que a vítima ficasse com medo e começasse a repassar para ele altos valores. Ele foi denunciado por uma vítima de 72 anos de idade, da qual conseguiu tirar 284 mil reais, a convencendo de que o dinheiro dela era amaldiçoado. Começou a se passar por um religioso, processaria a religião espírita, mostrou a ela lá banners, fotos com autoridades religiosas e pessoas de nome, mas de montagem, e convenceu ela que ele seria uma pessoa idônea. Essa senhora, então, foi convencida a levar até a ele a quantia inicialmente de 5 mil reais. Ele fazia um trabalho, entre aspas, de benzer, né, para ela poder ter menos problemas pessoais. O guardeiro foi encontrado em uma mala, onde tinha essa quantia toda em dinheiro, documentos, fotos lá, montagem dele com pessoas religiosas, e foi aprendido também um veículo. O suspeito contava com a ajuda de uma outra pessoa, uma comparsa, para atrair as vítimas que passavam pela Avenida Afonso Pena. Ela não tinha relações amorosas com ela, não, era sua comparsa mesmo, né, ela também está sendo investigada aí pelos crimes. Segundo a polícia, Djalma Alves da Silva atuava há mais de 20 anos como estelionatário e há registros de vítimas na capital mineira desde 2013, a maioria idosos. Em todas as religiões, em todas as profissões, há pessoas sérias e pessoas de má fé. Então as pessoas devem ter um cuidado redobrado, procurar informações sobre aquele local, sobre aquela pessoa. Se a pessoa começar a pedir quantia de dinheiro, já desconfiar. Se começar a pedir dados referentes a contas bancárias, esses negócios, sempre desconfiar e em caso de dúvida procurar aí as forças policiais. Um grave acidente nesta tarde deixou um morto na BR-2002, em Bom Despacho, região centro-oeste de Minas Gerais. O veículo bateu de frente contra uma carreta, chovia no momento do acidente. A pista ficou parcialmente fechada. Testemunhas contaram à Polícia Rodoviária Federal que o carro seguia no sentido Triângulo Mineiro. Depois de uma curva, o veículo invadiu a contramão e bateu de frente contra uma carreta. O ocupante do carro, Célio Otaviano Rezende, de 52 anos, morreu na hora. 20 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma van, um caminhão e um carro na manhã de hoje, na BR-365, próxima cidade de Claro dos Poções, na região norte de Minas Gerais. 16 pessoas que estavam na van ficaram feridas. Três delas ficaram presas às ferragens. No carro, quatro ocupantes ficaram feridos, entre eles uma criança de 10 anos, que foi transportada pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros para Santa Casa de Montes Claros. Segundo a assessoria do hospital, sete vítimas foram atendidas no local. No mesmo acidente, o motorista de um outro carro, que também seguia pela rodovia, ainda tentou desviar da batida e acabou caindo em uma ribanceira. Dois acidentes complicaram o trânsito na BR-381 na manhã de hoje. Em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, uma pessoa ficou presa às ferragens e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, aqui na capital. O trânsito no local chegou a ser fechado nos dois sentidos. E já em João Molevade, uma carreta com pneu estourado interditou a rodovia em outro ponto. O veículo estragou sobre o viaduto na BR-262. E o IPTU vai ficar mais caro no ano que vem. A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou um aumento de quase 4% no imposto. Quem antecipar o pagamento terá desconto de 5%. 2019 está chegando e com ele o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, obrigatório para proprietário de imóveis na capital mineira, avaliados acima dos R$ 64 mil. E ele vai chegar mais caro, reajuste de 3,86%. É o que foi apurado por um dos índices oficiais do governo federal, né? É o IPCAE, ele esteve totalmente condizente com os índices inflacionários, os demais índices inflacionários. Quem pagar pelo menos duas parcelas até o dia 21 de janeiro tem desconto. 5%, mesmo a porcentagem concedida no ano passado. As guias de antecipação serão enviadas pela Prefeitura a partir do dia 7 de janeiro. Caso o não receba, a partir do dia 31 de dezembro, já é possível retirar pelo site. Ele pode agendar data e hora do seu atendimento, ou seja, sem atropelos, sem nenhum tipo de atraso, sem nenhuma espera. Belo Horizonte registrou neste ano. O melhor índice de adimplência desde 2015, 86%. Atualmente, o valor arrecadado de IPTU representa mais de 12% do orçamento total da Prefeitura. Não pagá-lo pode trazer problemas ao contribuinte. O IPTU, como qualquer imposto, ele não pode ter uma destinação específica. Então, qualquer obra da Prefeitura, qualquer serviço, tudo que ela disponibiliza para a população, tem um pouco dos recursos do IPTU. Caso não ocorra esse pagamento, ele migra para a dívida ativa com todos os gravames que já estão previstos. E veja a seguir. Prazo para sacar o PIS-PASEP termina nesta sexta-feira. Os benefícios somam 1 bilhão e 300 milhões de reais. 1 milhão e 800 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono do PIS-PASEP. O prazo termina nesta sexta-feira. Os benefícios somam 1 bilhão e 300 milhões de reais. Muita gente ainda não sabe se pode sacar o abono salarial de 2016. Eu acho que o abono salarial é para quem tem filho. Tem direito ao benefício quem estava inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos. Trabalhou com carteira assinada por mais de 30 dias, com remuneração mensal de até 2 salários mínimos. E teve seus dados informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais. O abono salarial depende do número de meses trabalhados formalmente em 2016. O teto é de 954 reais, o equivalente a um salário mínimo. Mas é bom ficar atento, porque o prazo para fazer o saque na agência com o documento de identidade termina na próxima sexta-feira. Quem tem o cartão cidadão e senha ainda pode ir às casas lotéricas até sábado ou no caixa eletrônico do banco até domingo. Assim que soube que tinha direito ao abono, o Edmarcio correu para a agência. Meus amigos lá no bairro falaram comigo que eu tinha esquecido. Se eu tenho direito, eu não posso deixar esse dinheiro para trás, não é? O valor disponível para todo o país é de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Segundo o Ministério do Trabalho, cerca de 1 milhão e 800 mil trabalhadores ainda não retiraram o benefício. Se ele não sacar até o dia 28 de dezembro, o beneficiário perde totalmente o dinheiro e esses recursos voltam para o FAT, o Fundo de Amparo do Trabalhador, para a execução de programas sociais de governo, como por exemplo, programas para geração de emprego e de renda. A Rosilene recebeu o valor integral de quase mil reais e vai usar o dinheiro para fazer compras neste fim de ano. Estou feliz e vou comprar meu ventilador e minha cama. Mais empresas estão se tornando franquias no Brasil e mais empreendedores estão comprando franquias como modelo para o primeiro negócio. Esse setor cresceu 6,3% no terceiro trimestre do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Minas Gerais ocupa a terceira posição no ranking. O setor de franquias no Brasil registra um faturamento anual de aproximadamente 160 bilhões de reais e emprega diretamente mais de um milhão de trabalhadores. Detém a marca, detém o know-how, detém o produto ou serviço e quer fazer expansão no mercado. Essa é a empresa franqueadora. Minas Gerais é o segundo estado em número de unidades de franquias em operação e o terceiro em número de empresas franqueadoras. A expansão do número de redes franqueadoras foi de 16% em relação ao ano passado. A rede é composta pelas unidades próprias que a franqueadora tem, mas as unidades franqueadas que ela concede ou vai conceder. Então isso faz a composição da rede. Daniel e seu pai ficaram desempregados em 2016 e tiveram a ideia de abrir um negócio de vendas de waffles. Segundo ele, um produto que poderia ser explorado de formas diferentes, doces e salgadas, como este, o aifo, feito com massa de pão de queijo em homenagem a Minas. Do negócio aberto no fim daquele ano, em Lafayette, região central do estado, nasceu uma franquia. A gente melhorou muito o nosso processo de produção da massa. Hoje a gente tem um preparo em pó, super fácil de fazer, que é o que vai para as nossas lojas. As meninas só adicionam leite e uma margarina especial que a gente usa e está pronto o produto. Segundo a ABF, no terceiro período do ano passado, o número de postos de trabalho no setor de franquias aumentou de 80 mil vagas para 1 milhão 286. Os segmentos com maiores crescimentos foram entretenimento e lazer, serviços e outros negócios, saúde, beleza e bem-estar e alimentação. O franchise é um negócio de dentro para fora, do franqueador para o mercado, não do mercado para a empresa franqueadora. É muito comum isso, a pessoa vê a loja, se interessa e pergunta, isso é uma franquia? Aí não é isso que define que o franqueador deve vir, é ele que tem que estar no planejamento e ter um negócio que seja lucrativo. Porque o franchise é um negócio que vai sustentar, vamos falar assim, duas bocas, o franqueador e o franqueado. Então o negócio tem que ser bem estudado, bem planejado, não dá para aventurar não. Até o dia 28 de fevereiro ocorre o período da piracema, quando os peixes realizam a desova e se reproduzem. Esse é um momento muito importante para a preservação de algumas espécies e por isso é quando a pesca fica proibida em algumas regiões. A nossa equipe de reportagem acompanhou um dia de trabalho de policiais militares do meio ambiente no noroeste de Minas, que fiscalizam essas áreas. Por aqui o trabalho dos policiais militares da Companhia de Meio Ambiente começa cedo no período da piracema. É nesta fase que os peixes sobem até as cabeceiras dos rios, nadando contra a correnteza, para realizar a desova e a reprodução. Durante o período está proibida qualquer modalidade de pesca nos rios, lagos ou qualquer curso hídrico existente. Os locais de restrições são lagoas marginais, que são considerados berçários, que são locais de proximidade de barramentos, mil metros a ajusante ou amontante dos barramentos. A proibição diz respeito apenas às espécies nativas. Durante as fiscalizações, as equipes precisam percorrer só neste trecho que a gente está, cerca de 10 quilômetros no rio, quando a linha é reta. Mas eles percorrem muito mais, cerca de até 60 quilômetros, quando precisam fiscalizar as margens do rio. É comum o encontro de materiais proibidos usados para a prática de pesca no período. O patrulhamento aquático ocorre quase diariamente. Um outro local que constantemente é alvo da operação é a parte do Rio Preto, que fica no perímetro urbano da cidade. Quem é pego praticando a pesca irregular pode sofrer diversas sanções. Sanções administrativas, sanções criminais, sendo conduzidas para a delegacia. E depois do intervalo você vai ver que nessa época do ano, o inchaço em mãos e pés pode estar relacionado às altas temperaturas. As tarifas de ônibus do transporte coletivo metropolitano vão ficar mais caras a partir do próximo sábado, dia 29. A passagem média, que hoje custa 5 reais, vai passar a custar 5 reais e 35 centavos. Dores nas pernas, sapatos apertados, de repente os anéis não cabem mais nos dedos. Sintomas de inchaço. Sol, calor e altas temperaturas são típicas do verão. O problema é que esta estação traz também muitos desconfortos para muita gente. Dentre eles, o inchaço. O corpo acaba retendo líquido, provocando dores e a sensação de queimação nos pés e nas pernas. Não se esqueçam no verão da hidratação. A hidratação é muito importante, ela é simples, mas ela é muito esquecida. Nessa época, principalmente das festas, que as pessoas ingerem mais sal, ingerem álcool, é importante essa hidratação e também a dieta com o mínimo possível de sal. O sal também, ele retém mais o líquido no organismo. Então, se você tem uma dieta com mais sal, você tende a ter mais inchaço. A dica para tentar amenizar essa sensação de inchaço é fazer exercícios com os pés e com os dedos dos pés, sempre tentando elevar as pernas. A drenagem linfática e o uso da meia de compressão, sempre indicada por um profissional, também é uma boa alternativa. Se a pessoa trabalha sentada ou está fazendo uma viagem longa, os exercícios podem ser feitos da mesma forma, apoiando os pés no chão. O importante é manter o movimento nesta área e ajudar a panturrilha a bombear o sangue de volta ao coração. De acordo com a angiologista, pessoas que têm varizes acabam sentindo mais este inchaço. À medida que avançam o grau das varizes, no grau moderado, que a gente chama de classe C3, que são varizes de grau moderado, o inchaço faz parte do quadro clínico. Então, pessoas que têm varizes muito fininhas e poucas varizes, têm varizes mais estéticas. Mas sempre é bom fazer prevenção e procurar tratamento o mais breve, o mais cedo possível, o mais precocemente. A médica explica que estas pessoas não precisam passar mais por cirurgias e que a medicina já avançou muito nesta área. Existem tratamentos como a injeção de escleroterapia com microespuma, que nós fazemos com a técnica de microespuma, varize médio. Essas injeções, elas permitem que o paciente não precise operar e possa tratar varizes calibrosas, inclusive as veias safenas. Hoje não é necessário, as pessoas que às vezes têm varizes com relevo, inchaço nas pernas e têm mais medo de procurar o tratamento ou resistência à cirurgia, existe essa outra alternativa, essa nova opção de tratamento, que é essa injeção de microespuma. É preciso se cuidar. Mães que têm dificuldades para amamentar contam com a ajuda de bancos de leite para manter a alimentação saudável dos filhos recém-nascidos. Para que eles sejam mantidos, outras mães que têm um excesso de leite precisam doar o alimento. Para ser doadora, basta estar amamentando e ter excedente de leite. Mas é preciso obedecer a alguns critérios. A mãe não pode fumar, não pode fazer uso de bebida alcoólica, e não pode ter feito transfusão de sangue no último ano e nem ter tido hepatite. Além desses cuidados, é preciso ser aprovada nos exames médicos. Ter todos os exames médicos negativos, hepatite, HIV, sífilis, boa saúde para ser uma doadora. O banco ou posto de coleta de leite fornece um kit como este para a doadora, que proporciona uma higiene correta e segurança na hora de doar. O kit contém máscaras, potes e etiquetas para os potes. É importante destacar que os potes têm que ser de vidro com tampa plástica. O kit é levado até as doadoras que fazem a coleta em casa. Depois, equipes da maternidade Odete Valadares vão às residências buscar o leite doado. São de 13 a 16 doações por dia. No ano passado, em relação a 2016, houve um aumento de 2.728 doadoras e de 663 receptores para o leite. Todos os bancos de leite do país, nós estamos intensificando as campanhas. Então, eu acho que é um alerta. A sociedade está mais desperta para a importância da doação do leite humano. Agora é hora de você programar o seu fim de semana e também as festas de Réveillon. Bumble Bee, um fusca que se transforma em um robô, é resgatado em um ferro velho por uma jovem que acabara de completar 18 anos. A história acontece nos anos 1980, então prepare-se para muita ação e aventura nesta ficção científica e emocione-se com uma linda história de amizade. Ação comédia em Era uma vez um Deadpool, que está de volta aos cinemas em versão conto de fadas para dar o pontapé inicial da temporada de férias. O público de quase todas as idades poderá desfrutar do mercenário boca suja repaginado por meio do prisma da inocência infantil. O filme A Pele Não Vai Longe conta uma história de superação. John descobre o poder curativo da arte por meio de suas mãos feridas e ele dá vida aos desenhos. A dupla Mônica Martelli e Paulo Gustavo está de volta aos cinemas para contar as divertidas aventuras de Fernanda e Aníbal no longa Minha Vida em Marte. E para dar as boas-vindas ao Ano Novo, uma festa especial ao som de Du Monteiro, Os Baianeiros e banda Chevette Rete. E tem mais festa, com sertanejo e pagode, com a dupla Zé Neto e Cristiano e o cantor Dilcinho. E não acabou não, quem sobe ao palco também para animar as festas de boas-vindas ao Ano Novo é a dupla Mateus e Gabriel. Essas são algumas das muitas opções que a cidade oferece. Então, programe-se e divirta-se para dar as boas-vindas a 2019. E para rever as nossas reportagens, acesse youtube.com.br TV Bande Minas. O Jornal Bande Minas fica por aqui. Você fica agora com notícias nacionais e internacionais no Jornal da Bande. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite.